E aí, gente, tô aqui pra falar de um dos primeiros filmes do Steven Spielberg de 1971, que é o Encurralados. É um filme que eu pensei que não era tão bom, ele tá disponível completo no YouTube, e eu pensava, ah, como assim, né, porque é um caminhão seguindo um carro. Tu pensa, ah, será que legal mesmo? Mas é sensacional eu assistir, e não é um filme assim maçante, porque ele é relativamente curto, uma hora e meia, e as coisas se passam, assim, bem rápido, e eu achei sensacional a sacada do Spielberg, porque ele quis fazer como se o caminhão fosse um ser, assim, não tivesse um motorista, porque o motorista não aparece, às vezes aparece o braço dele, mas é como se fosse um ser o caminhão, e ele não para de perseguir o coitado do homem. Então, é um filme muito legal, o David sofre muito, porque ele fica ali com o carrinho dele, então, é um filme, assim, bem divertido, assim, mas que dá muita apreensão, porque tu não sabe o que vai acontecer, e aquele caminhão louco atrás do cara. Então, esse também vale a pena, um filme curto pra ser assistido. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.